Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vamos fazer a análise do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada com o arco aí do distrito do entretenimento Para vocês entenderem melhor toda essa história eu peço que fique até o final do vídeo Desde já galera deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito É sério galera não saia do vídeo sem antes se inscrever No final do vídeo eu vou falar para vocês aí os locais que está disponível que passa aí toda semana a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba e o horário aí oficial Beleza? Mas para vocês saberem tem que ficar aí galera até o final do vídeo E lembrando galera todos vocês quando eu bater 30 mil inscritos 30 mil inscritos nesse mês de janeiro Eu vou divulgar todos vocês aqui no meu canal independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Bucky, o que eu tenho que fazer para participar? É simples, é só aí você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, comentar aí, deixar seu like e obviamente se inscrever e ativar o sininho Beleza? Antes de começar aí galera eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior Um salve para o Gabriel Cunha, para o AssaultMod, para o Luciano Silva, para o AndersonSan.v2, para o meu amigo DeltaZone, para o Takiro, para o Romani, para o NTLRevius e o último aí Thiago Dub Um salve e um abraço para todos vocês Galera, falando todas essas coisas, bora começar Bom galera, como vimos aí no episódio 6, aí praticamente digamos o episódio dos irmãos Kamados aí da segunda temporada Foi algo aí incrível, incrível galera Tivemos pouca atuação aí de Tengizui, Inosuke e também Zenitsu Ele era mais ele saindo da caverna e indo em direção aí a Daki, a lua superior de nível 6 Enquanto isso, vimos Tanjiro mitar com o Tadaki Ele utilizando aí o Hinokami Kagura A gente descobrindo mais coisas sobre o Hinokami Kagura E também aí o criador do Hinokami Kagura E vimos Tanjiro aí chegar no seu limite em uma luta E vimos também aí galera, sua evolução diante do último arco que tivemos que foi do trem infinito Que vimos aí ele imobilizado perante a casa e espantado aí com seu poder Aí na parte do distrito do entretenimento, vemos outro Tanjiro Vemos aí um Tanjiro mais feroz, mais sagaz, que não tem medo de quem ele está lutando Por mais que seja aí uma lua superior muito forte, assim como é a Daki E no final Tanjiro quase matando aí a Daki No caso ele foi, entre aspas, impedido pela sua irmã Pelo fato dele não estar respirando Ele está lutando aí com sua força vital Era como se no caso o Gai tivesse usado aí todos os portões de chakra Todos os oito portões aí abertos Para a mesma coisa que Tanjiro fez Mas no caso aí sua falecida irmã ter aparecido para ele Para assim ele conseguir respirar e assim sobreviver Ele poderia ter sim matado a Daki Mas aí ele poderia também morrer E no caso o Daki aí se aproveitando dessa situação de Tanjiro Tenta aí matá-lo Mas aí no caso a Nezuko aparece de uma forma tremenda Galera, a Nezuko é muito, muito forte Eu pensei que Tanjiro ia imitar nesse episódio 6 Mas a Nezuko imitou mais que ele Muito, muito, muito mais que ele No caso aí, mesmo sendo uma lua superior a Daki Ela ficou aí abaixo dos pés de Nezuko Para vermos aí a força que Nezuko ela está tendo no momento Muito, muito, muito superior Uma das evoluções melhores que tivemos até o momento em Kimetsu no Yaiba E nesse episódio 7 aí Veremos Tengu e Uzui entrando em ação Como todos nós já esperávamos Juntos aí com Zenitsu e também Inosuke E vamos ver aí até onde Nezuko vai chegar aí Com a sua transformação perante a lua superior de nível 6 a Daki Que ela está muito assustada Depois aí de ter levado uma surra de Tanjiro Agora ele já está levando uma surra aí de Nezuko Galera, esse episódio 7 vai prometer bastante coisas em Kimetsu no Yaiba E obviamente aqui no canal eu vou trazer para todos vocês antecipadamente Porque o que acontece? O episódio 7 de Kimetsu no Yaiba Ele vai ser lançado aí no dia 16 de Janeiro A partir aí da meio-dia na Crunchyroll e na Funimation Você tem que ser assinante da Crunchyroll e da Funimation Senão você não consegue assistir Você tem que ser prêmio Buck, eu não tenho dinheiro para ser prêmio Como que eu faço? Eu quero assistir Galera, fica tranquilo Às 13 horas aí a 1 da tarde É lançado no Homura Animes Que é um aplicativo E também temos aí o Better Anime Que é um aplicativo e também o site Então a 1 da tarde passa aí nesses locais Se você galera assiste em outro local, em outro site, em outro aplicativo Avisa a todos nós e qual é o horário que está disponível Para a galera aí se interagir bastante aqui no canal A meta de likes galera Para esse vídeo galera é de 50 comentários Conto com a ajuda de todos vocês e a colaboração Beleza? Como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau